Olá, apaixonado pela aviação! Bem-vindo a esse vídeo e hoje eu vou conversar com você sobre um assunto que eu posso dizer que é queridinho do pessoal que está começando seus treinamentos, os primeiros voos aí e talvez não tão queridinho dos controladores, pelo menos de alguns, que é o TGL. Vou falar com você hoje sobre a fraseologia de TGL na língua inglesa. Vamos lá comigo! Então, antes de a gente começar a tratar realmente da fraseologia inglesa para a TGL, uma coisa que é importante eu frisar aqui é que essa fraseologia foi retirada da MCA 116, que é o documento que versa sobre... gente, que chique! É o documento que fala sobre fraseologia, ok? Então, a maior parte dessa fraseologia foi retirada desse documento, só que nem tudo a gente encontra nessa MCA 116. Então, aquilo que a gente não encontrou, e a gente, eu falo eu, Andréia e o Tiago, que está aqui, diga oi, Tiago. Oi! Ele está aqui me acompanhando, mas ele me ajuda em todas as pesquisas. Aquilo que nós não encontramos na MCA, nós pesquisamos em sites internacionais sobre aviação, nós pesquisamos em documentos internacionais, por exemplo, os documentos da ICAO, para nós chegarmos nessa fraseologia, que seria uma base para você utilizar quando vai fazer o TGL, caso você vai fazer esse TGL na língua inglesa. A segunda coisa é que essa animação foi feita por mim mesma. Então, essa animação, ela foi feita apenas para ilustração, só para a gente conseguir entender qual que é a dinâmica ali no solo. A gente vai começar nesse vídeo falando da dinâmica do solo, até o momento da decolagem, a fraseologia até esse momento, e nós vamos fazer uma segunda parte, uma parte 2, realizando em si o TGL, ok? Então, antes da gente assistir essa animação, deixa o seu like, ativa o sininho e se inscreve no canal para você ficar sabendo quando sair a parte 2. Agora, bora para a fraseologia. A VITOX Delivery Papa Tango Alpha Victor Tango Papa Tango Alpha Victor Tango A VITOX Delivery A VITOX Delivery Papa Tango Alpha Victor Tango Request HC Clearance Information Alpha Papa Tango Alpha Victor Tango Roger, report when ready to copy HC Clearance Ready to copy Alpha Victor Tango Papa Tango Alpha Victor Tango Cleared Traffic Pattern Runway 11 Touch and go 1000 feet above ground level After takeoff Left turn Squawk 0711 Cleared Traffic Pattern Runway 11 1000 feet above ground level After takeoff Last turn Squawk 0711 Papa Tango Alpha Victor Tango Papa Tango Alpha Victor Tango Roger, for startup A VITOX Ground 121.7 Alpha Victor Tango Roger, for startup A VITOX Ground 121.7 A VITOX Ground Papa Tango Alpha Victor Tango Papa Tango Alpha Victor Tango Startup approved, report ready for taxi A VITOX Ground A VITOX Ground Papa Tango Alpha Victor Tango Request taxi instructions A VITOX Ground A VITOX Ground Papa Tango Alpha Victor Tango Taxi to loading point Runway 11 Via taxiway Fox and Alpha Approaching loading point Contact Tower 118.3 Alpha Victor Tango Taxi to loading point Runway 11 Via taxiway Fox and Alpha Approaching holding point Contact Tower 118.3 Alpha Victor Tango 1 2 2 3 4 5 4 6 9 11 12 13 13 AVE TOX TOWER PAPA TANGLE ALFA BETTER TANGLE PUDING POINT RWAVE 1-1 READY FOR DEMARCHER PAPA TANGLE ALFA BETTER TANGLE RUNWAY 1-1 CLEAR TO LINE UP AND TAKE OFF WIND 1-1-2 DEGREES 0-2 NOTES ALTEMETER SETTING 1-0-1-3 LINE UP AND TAKE OFF RWAVE 1-1 QNH 1-0-1-3 PAPA TANGLE ALFA BETTER TANGLE Se você tem dúvidas sobre algum tema específico, escreve aqui embaixo nos comentários que a gente pode fazer um vídeo falando justamente da sua dúvida e esclarecendo sobre isso daí, ok? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal e a gente se vê na parte 2 falando mais sobre fraseologia. Tchau!